Bora Não, 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 não O que é isso? Não me pegue, a Lady Pinocchio! 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 Eu devia ter que arranhar minha última! Bora! Bora, galerinha! Vambora! Opa! Opa! Um frame aí Um Well, um Santo Verde É o Pinóquio, Pinóquio É o Pinóquio É o Pinóquio É o Pinóquio É o Pinóquio Eu acho que toda a cidade de Crot é praticamente assim agora. A cidade antiga se encaixou com o novo. Cara, pra mim instalar ele eu vou ter que... Pra mim instalar ele eu vou ter que... Pra demorar muito aqui, mano. Vai ligar! E aí, a FID, já platinou o jogo ou já parou? É o menino de pau! 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 É a Milena, Milena Cadê a rinha, menina de pau? Enrolei, mano. 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 Vamos lá! Nossa, eu tenho 30 fragmentos de estrelas, você está maluco, mano, é muito bagunça. Vamos lá, e assim... Vamos lá, vamos lá para mais um big boss. Ah, eu vou lutar contra o coelho? Ah, figa! Então o coelho é um traidor. Vai vir um de cada vez ou vai vir todo mundo? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não tem nada mais dragon. Que é isso? O que eu faço? E aí, toma? Tchau, 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 tchau! Ai mano, que bicho só aqui Nossa, que bicho só aqui O que é isso? Oh não! Não se torna o Kron O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é isso? Não, eu morri, eu morri. Morri, acho que morri. Eu já dei um dano bom já. Mas eu já consegui dar um dano bom. Eu não sei se eu me conceito no rosto, eu estou no principal, mas eu estou no rosto. Ah ai 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 ai, ta me mordendo? você está no ardeira? você está no ardeira? vamos lá uma garilha uma garilha uma garilha o que eu vou usar? eu sabia que não deveria confiar eles vamos sair daqui e dar esses lousas bumbos de negócio a garilha 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 nossa olá tu procura o que partilha, mano? que garilha a garilha É meu turno! Não. Não! Oh! Quanto mais eu ataco, mais vem cara. Que isso! Oi! Tá! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chama, falei que seria boa, mano. Derrotei, falei que seria boa. This puppet's crazy. Tchau, filha. Otário. Chame aqui comigo, filha. Chame aqui comigo, filha. Chame. Chame, 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 chame. Mais chama. Chame, chama. Vai ficar, man. Chame. Chame. Chame, chame. Chame, chame. 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 Isso mesmo O cara é um otário Na moral Eu aprimorei meu dano de atordoamento Tá ligado? Então quando eu atordoi ele Mano, tava dando muito dano, tá ligado? Aí eu fui lá e peguei E dei um golpezinho Chama, chama Chama, chama Bora lá pro Stargator Eu tenho que falar com o Malum Eu vou deixar o bagulho rolando aqui A musiquinha Vamos ver se eu sei que entra agora O que é que é que é que é que eu vou deixar aqui? A gente vai ficar com o Malum Eu vou deixar o melhor O que é que eu vou deixar aqui? A gente vai ficar com o Malum A gente vai ficar com o Malum Tem que virar tudo, mas tem que passarar, né? Boa noite. Obrigado, Fuki. Ana, eu me que você, se você tem alguma coisa. Eu vejo você. Um grande arma. Um grande arma. Um grande arma. Te souviens-tu de moi, je crois ? Tu reviendras um dia, um dia Écoute mon cœur, eu t'attendrai mais Eu t'attendrai, eu t'attendrai, eu t'attendrai Aí, a humanidade vai aumentar, hein A humanidade vai aumentar Aí, ganhei mais um bagulho aqui, tá boa Ganhei mais um bagulho, mano Toro Iacid, ganhei mais um bagulho, mano Câmera do hospital, né A partida adiada Tchau Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é que agora, mano? É aqui que eu tenho que ir? Será? Oh, e assim? Quando eu volto pro... pro castelo, pra onde é que eu tenho que ir, mano? Quando eu volto pro hotel, depois pra onde é que eu tenho que ir, mano? É... Não, eu voltei pro... Não, eu já fui pra árvore, já passei, já. Não, eu quero saber o que é que eu faço agora, pra onde eu volto? Tá bom. Tá bom. Olha aí, mano, que delete, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. E aí E aí E aí Expletive 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 Aboaimou É até tudo que eu tenho que mostrar Ainda não é mesmo Basta, você tem uma coisa Certo, porque eu não engano O que eu não estou Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca, moleque. Então, pra onde que eu tenho que ir, mano? Cara, eu voltei pro hotel, tá ligado? Eu não sei, mano. Fica legal, cara. Não tem nada pra fazer. Ah não, calma aí. É, não tem nada. Mano, justo que você não tem nada aqui aparecendo. Olha na minha live TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem? Cara, eu já derrotei tudo que tava no caminho, tá ligado? Depois que eu derrotei a gangue, eu só segui. Tchau, tchau. 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 E aí, e aí, ele... Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.